Fala aí galera, estamos aqui em Far Cry Primal e vamos fazer agora a missão aqui do Roshani, do Zizila. No vídeo anterior eu fiz a missão aí do Da, que eu furia a cabeça dele, né? E agora vamos fazer aqui a do Zizila, vamos falar com ele. E aí, o Zizila, o Zizila. Trouxa. Vai ficar na jaula. Vamos lá, semente do sol, missão adicionada ao Minumapa. Provavelmente tem que fazer essa missão aí depois ele vai, talvez, virar o meu aliado. Vamos olhar aqui onde é que está essa missão dele aqui. Já vou marcar e vamos usar aqui uma viagem rápida mais próxima aqui a essa fogueira aqui. E vamos lá. Pronto, já estamos aqui depois da viagem rápida agora. Deixa eu chamar meu tigre aqui dentro de sabre. Vou plantar nele. E bora atrás do ponto lá. Vamos ver já que essas sementes aí estão. E nós podemos roubá-las. O bar não é legal, mas... O Far Cry é necessário. Eu vou passar por essas montanhas aqui. Nossa senhora, tem que dar mó voltinha só pra chegar lá em cima. Olha o cacete. Vamos pra cá, vai. Tem que encontrar a rota que vai levar até lá em cima. Tem que ter um caminhão que leva até lá em cima, certo? Tem que achar ele primeiro. Tem alguma coisa por ali, hein, mano. Vamos lá, já encontrei. Uma máscara exila. Pronto. Destruí. Máscara exila. 4 de 25. Mais uma para a próxima recompensa. Eita, pô. Pegou. Vamos lá, encontrei a rota aqui. Eu tô olhando ali no minimap e encontrei a rota. Tem um evento índia ali, mas eu não vou fazer agora. Não, deixa eu ir pra lá. Toda hora aparece um evento índia. Vou aqui pra onde tá a missão. Deixa eu dar a volta aqui. Dá mó rolê. Eu tava quase do lado, né, mas... O problema são as montanhas. Quer dizer o quê? Tô chegando, tô chegando. Aparentemente, cheguei. Estamos aqui. Sementes do Sol. Roube sementes para sua vila durante uma corrida. E zil. Sementes do Sol. Sementes do Sol. Sementes do Sol. Sementes do Sol. Vá até o campo de provas. Eu vou correr com os zil. Será? Ou vou roubar eles enquanto eles correm? Não sei. Olha lá. Caralho, vamos ver. Roube os sacos de sementes antes que os zil. Os encontrem. Os creations apaixonaram seminar. Voltarem. Puisquando fechar os ofensos. Vá lá! Vá! Panim! Vamos encontrar aqui agora... Encontrei? Não, encontrei um só. Roube os sacos de sementes e desquisas de zilas e cobre. Tá, isso eu já sei. Vou descer aqui. Isso aqui está tudo um pertinho do outro. Está um longe do outro, na verdade. Para ajudar. Círculo do Sol Ardente. Local descoberto. Ah, aquele está lá embaixo, mano. Deixa eu pegar o outro. Porra, está tudo um longe do outro. Isso aqui está perto. Ah, morre. Calma aí, eu vou usar uma bombinha aqui para vocês. Para vocês lutam aí entre vocês, tá? Ah, mas aqui é bomba de... Ah, isso aqui é uma conquista. Ah, esse cara aqui é chato para cair. Morre aí, trouxa. Vamos lá, tem mais um saco por aqui. Outro inimigo, morreu. Mais um lá embaixo. Aí debaixo morreu também. Cadê esse saco? Aqui tem algumas pegadas. Já encontrei, já encontrei. Bora para o próximo. Só mais um, mas está lá embaixo. Vem cá, Tchini. Vem cá. Vamos curar. Vou pegar uma carona aqui já na... Aproveitar para pegar uma carona aqui assim. Caralho, não curou tudo ainda. Tchini. Lá embaixo, lá no lago. E daqui é só... Comédia de abelhas. Tem mais uma aqui, enquanto eu aproveitar. Vamos lá, tigre. Lá embaixo, lá na potequaria. Tem um caminhozinho aqui, acho que esse caminho dá certinho. Ah, mas tem que perceber que eu sabia que eu tenho que usar essa bagaça, esse gancho. Ali. Eu não cheguei até o chão certo, mas ele já tá bom. Bicho, tô quase encontrando, não. Tem tempo, como assim? Caramba, aqui tem tempo, mano. Devolve meu saco, filho da mãe. Vou fazer essa missão de novo e foguei. Não, não! Não! Vamos lá. Estou parado, caramba! Devolva meu saco. Excelentes. O que é isso? É isso? A A A G A A G A A G O A A G A G A A G A A G A A G A G A A G A G A G A G A G A G A A G A G E O cara lá eu esqueci o nome nem... Faltam isso não ter bugado né, por eu ter usado a viagem rápida, só faltava... A baguam tá vindo. Vem cá aqui. Toma você no peito aí. O amor do cara tá morrendo? Que merda hein, tá fraco hein, Tigre. Vem lá, fugir da área de novo aqui. Fugir pra cá vai, tá mais perto logo. Pronto, jogo filho da mãe. Fugir da área agora, tá bom pra você? Ó, concluído, né? Se não já tivesse feito isso antes. Vamos embora. Vou tá lá pra vila. Posso usar a viagem rápida agora? Espero que sim. Vou tá lá, viagem rápida. Vou tá pra vila. Cadê? Posso falar lá com o cara agora? O Zila? Tentar falar lá com ele. Acho que sim. Apareceu o pontinho amarelo ali. Mas vamos ter feito isso já. Ó, vamos lá falar com ele. Tocar um papo com ele. Ah, vou melhorar aqui. Fazer uma oca pra ele. Vai. Pronto, o oca é feita. De novo não teve aquela cantoria que nem da... Do dá. Só tem um moleque ali. Sempre aquela criança da lista. Sempre. Oca do Roxane. Tem uma missão, vai. Deixa eu dar pra conseguir melhorar de novo isso daqui. Não, falta Bordo do Sul e Pedra do Sul. Vou abrir aqui, ver o que ele vai falar. T railroado. T呼, tira. Té, tên. Tô, pê. Tô, tira. Tô, tira, tira. Tô, tira. Tira. Guadiswada Sukhli Sashua Mashajr Rahsur Venja Hasar Sukhli Smaeya Da Ohai Thakar Eish Venja Salvatna Sushilihan Hap Namah Eish Musapalhu Ezeela Warishtatachai Vai, Bess, se fuder O Tensai vai dar um box nele agora Não faço o que o Tensai manda não Pra ver Vamos lá, ponto de habilidade Tô com quatro pontos de habilidade, beleza Encontrar plantas raras Eu raramente uso plantas Eu só uso esse pra me curar Coruja Mais ou menos Acho que eu vou comprar isso aqui, confeccionar flechas Vou confeccionar oito com o custo Que eu tinha pra confeccionar uma Então isso vale muito a pena Aqui também tem recarga de arca ao correr Mais ou menos, não tão necessário assim Bomba ensandecedora em dobro É Boa Vida extra, opa, última barra de vida Nocautear os inimigos pesados Pô, também isso é bom pra caralho, né Deixa eu pegar aqui minha última barra de vida Minha última barra de vida Ok, vamos lá Sacrifício de sangue Vou rar aqui nas missões principais Que é a mais fácil pra encontrar Já marcamos ali no mapa Agora vamos usar uma viagem rápida aqui Que... Qual que vai ser a mais rápida? É, todos vão demorar, né Mas... Queria pegar uma que já fosse caminho Acho que essa daqui tá mais fácil Se eu pegar essa não vai ser tão fácil Eu tenho que dar a volta pra lá ou pra cá Essa eu posso pegar e vir seguindo o caminho já aqui Então essa daqui não é mais perto do ponto Mas é o caminho mais rápido O caminho tá mais fácil pra mim Vamos lá Pra que lado que é? Se é pra cá... Acho que é pra cá desse aqui, né Cadê meu tigre? Vem cá, tigre Vou pegar uma carona aqui com você Vamos olhar aqui Pra que lado eu vou Hum... Pra lá Pra cá Vamos ver se é pra cá mesmo Pra cá mesmo É só seguir aqui a rota até lá e nós... É sucesso Opa, só que é pra baixo Já é pegando o caminho errado Pra cá Já estamos chegando aqui na área Agora é só encontrar aqui o ponto certo Sacrifício de sangue Vamos lá, peraí Dá pra subir por aqui, ó Tem aqui a águiazinha mostrando o lugar que dá pra usar o bancho Vamos lá Encontre e mate a sacerdotista antes que ela sacrifique o Índia Ai, caralho, o cara vai me ver Acho que ele me viu, mas não viu não Vem minha coruja aqui Vou marcar os inimigos A Índia tá ali, ó Mais um ali Acabou? Eu acho que acabou Agora já era, agora falta um 3, se eu não me engano, né? Não, 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 não Posso deixar ele chamar mais gente Já era? Acabou? Mais 5, 2 ali Ih, chegou mais um Morão Ah, o outro chamou Arrombado Onde foi sacrificado o meu ovo? Caralho, mano Olha onde eu vim dar respawn Lá na puta que pariu Vai, vamos logo lá Faz essa missão aqui Cadê o ponto que não tá marcado aqui? Que te acha isso? Esse jogo tá de brincadeira comigo Esse jogo tá de brincadeira comigo Ah, tá vindo aqui na área de novo Cadê a minha coruja? De novo Pegar o mais fraquinho De novo Cadê? Acabou? Ah, tem um ali, ó De novo Ele está perto Ele está perto Ele tem um negócio Que chama mais mundo Então eu vou pegar logo ele Minha fera já tá logo Atacando Ele chega perto do ender Faz favor Como que eu libero ele aqui, mano? Meu tigre já morreu Como assim, mano? Está morto Errei. Desviou. Não! Concentrado. Concentrado. Eu não posso deixar eles matarem o Angel. Como que eu não... Tocou o cacete. Eu não quero deixar eles matarem. Eu acho que eles estão indo! Nego! Eu estou morto! Nós vamos... Ah! Calma, deixa eu salvar a minha fera que ela vai morrer. Deixa eu salvar a minha fera. Cura! Boa, garoto. Passar, vamos voltar lá agora e libertar o Índia. Os Índia, só tem um aqui. Desamarrar. Continua amarrado. Ele está desamarrado. Sacrifício de sangue concluído. Cadê aqui? Acabou? Novos aldeões, vamos voltar lá. Posso voltar? Posso voltar, hein? Não vai bugar de novo, não. Calma aí, vai me dar mais um tempo, né? Vai que buga, eu não quero fazer de novo, não. Vamos pegar umas coisas aqui, vai. Procurar, nada que preste. Nada que preste. Nada que preste. Cadê a sacerdotista? É que ela dá uns negócios mais daora, danada. Não sei mais, nem cadê ela. Vamos usar viagem rápida até... Minha vila. Cadê minha vila? Aqui. Vai, viagem rápida. Vamos lá. Vamos falar com o Isila de novo, ver o que ele vai dizer agora. Vamos falar com o Isila de novo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos passar o leito do rio aqui que acho que dá pra chegar lá, seguir no leito do rio! Ou incêndio missão adicionada! Já encontramos o rio?! Isso aqui não vai dar pra subir não! Isso aqui daria pra subir, não dá não! Tentar usar aqui a encosta, vamos pilar a encosta aqui, capaz que apareçao algum lugar pra eu usar o gancho! Que eu não ter que a dano nas suas voltas que eu to dando. Aqui tem um gancho, vamos agarrar lá, vai cortar um caminhozinho, vai ser mais rápido. Mais um gancho aqui, estamos chegando, consegui usar, pronto, agora vai. Já chegamos na área aqui, já estou vendo aqui o incêndio, para incendiar vou colocar fogo aqui na minha flecha. Que da hora, estou sem ingrediente para a flecha, então dá para ajudar. Queima os campos e o acampamento isila. Vamos agachar aqui. O senhor estava batendo no vinho, está pinando parece. Está rindo do que, trouxa? E aí? Mesmo agora, para o céu, os caras queriam. Os caras queriam me apelhar. Ai, 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 vou morrer. Parece morrer já. Não, tipo negativo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos alergar. Eita, pô, mas que que foi ela, caralho. Cura ela, cura ela. Vem cá, filho da mãe. Ó, tenho que queimar, né? Tô esquecendo de queimar os negócios. Ele se ia queimar, ela provavelmente foi esquecendo. Vamos colocar fogo nessa bagaça aqui. Pega fogo aí. Aqui é uma pedra, não dá pra colocar fogo na pedra não. Não dá pra colocar fogo na pedra, não dá pra colocar fogo na pedra. Aqui não é você também. Poxa, o outro ali não pegou fogo por quê? Agora pegou. Eu peguei junto. Tomou aqui em cima. Matado, tomou bem na cara. Queimar tudo aqui, tudo aqui. Eu peguei junto aqui. Eu peguei junto aqui. Tô rápido. Cara, que eu vou me matar. Vou me matar o coitado do queimar. O que mais é pra queimar? Eu peguei junto aqui. Tocquei aqui. Eu peguei junto aqui. Eu peguei junto aqui. Das arraso com o destino! Vamos lá! Vá lá! Queimando! Abre lá! Abre aqui! Queimando! Quero tentar! Honando, puxar! Agora sim, está quase completando a marrinha lá em cima. TIGRE! 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 Ter licenciado! Administração completa! O incêndio concluído! Cadê? ceiling! Acabar eight. Deck System. Mais um aldeão. Vou tener que morrer�에서. ministerso. zugvert座 a minha chịi Obrigado Sirpera. Já construí já, meus filhos. Já era. Não tem mais missão lá daquele cara disponível, parece? Daquele cara não tem mais missão disponível, não. Já dei conta lá do povo que provavelmente tentaria atacar ele. Então é isso, galera. Eu vou comprar aqui. Se gostou, deixa aquele gostei. Se inscreve no canal até o próximo vídeo. Valeu e fui!